Olá galera do meu coração, vocês estão bem? É o seguinte, hoje eu estou fazendo essa introdução aqui bem despojada, bem estilo selfie, com meu pau de selfie aqui ó Porque hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, já fiz um vídeo assim aqui no canal Que é um compilado de musicales, vocês curtiram bastante e eu também fiz uma hashtag, tudo tá bom Também fiz uma enquete lá no Instagram e a maioria votou que sim para o vídeo Eu vou deixar aqui do ladinho para vocês confirmarem né Então eu vou fazer um compilado desses musicales, dos meus musicales mais famosos e vou deixar aqui para você Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para toda vez que eu soltar os vídeos Que agora eu estou soltando bastante vídeos, tá querido, nesse mês de julho, na hashtag Dani quase todo dia em julho Meu musical é arroba danielbino.underline, me sigam lá E é o seguinte, mais para frente eu vou fazer um vídeo de reacts de musicales lá aqui no YouTube E daí eu vou fazer react e vou reagir a vários musicales que vocês estão gravando Então é só gravar qualquer vídeo que eu ativo lá no musicale Colocar a hashtag sem cada Dani, porque nós fizemos 100 mil seguidores, 100 mil fãs É essa semana, hoje no caso, que eu estou gravando Ou me marcar lá, que eu vou estar olhando, curtindo e talvez você possa aparecer no próximo vídeo Então é isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo Oi galera, para você começar a fazer yoga, você primeiro precisa encontrar sua paz interior Luísa! Que foi? Eu estou gravando! Eu escolhi Eu escolhi Viver Viver Amando Mamando Mamando Amando Mamando Amando Bebeto Repitam comigo Misca, musca, me queima Misca, busca, me queima Misca, busca, me queima Oi Guilherme, tudo bem? Tudo Quantos anos que você tem? Sete De onde você fala? Oi, prazer, meu nome é Suelinton, qual que é o seu? Meu nome é Juliana, prazer Sério? Juliana? É, Juliana mesmo Caraca, velho, que nome estranho, velho Eu nunca tinha visto isso, não O seu nome é Suel... Quanto tempo você demorou no banho? Sete horas Você fica sete horas no banho? Você não tem dó de... Lava o cabelo, lava o corpo, passa o abonete Você não tem medo que acabe a água no mundo, não? Não, não, não Oi, Sério, quer ver o vídeo comigo, por favor? Não Tá, então não grava Ela é uma feia, né? Tá Não sou feia, não! Ela é feia, né? Ai, cara, eu nem estou aqui, pô Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin Eu sou o P7 Ei! Ei, sim! Eu sou a Barbie girl In a Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Meu amor da minha vida Claudinho Não namora com essa rudica da Rani A babuína A ru babu Que esse cabelo todo alto E o meu é liso, né? Beijinho Também sou a princesa Que tipo de princesa você é? Ah Tem cabelo mágico? Não Mãos mágicas? Não Os animais falam com você? Não Já foi envenenada? Não Amaldiçoada? Não Sequestrada ou escravizada? Não Vocês estão bem? É pra chamar pro O que você tá gritando essa hora? Eu tive um pesadelo horrível Eu também sonho com você todos os dias E não preciso ficar gritando Uma olhada do começo E vai alta Mãe Estou escrevendo este recado Porque Maria Júlia comportou-se mal hoje Me vira Vai Como nunca tinha visto Me vira Right foot Too stomp Left foot Too stomp Slide to the left Slide to the right Criss-crawl Criss-crawl Cha-cha Real smooth Johnny Johnny Yes, papa Eating sugar No, papa Telling lies No, papa Open wide Oh Raíssa Você é horrorosa Muito feio Com essas espinhas na cara Horrível Por isso que o teu namorado te largou Que você é muito feio I see this life Like a swingin' by Swing my heart across the line And my face is flashin' sound Seek it out and he shall find Oh Oh, but I'm not that old Young Young, but I'm not that old And I don't think the world is so Soco, 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 so Perdeu alguma coisa? Vontade de ficar te olhando. Fecha os olhos. Sai da frente. Sai você. Eu não dou um passo. Nem eu. Tá querendo me provocar? Não, tô querendo te esquecer. Usa a imaginação. Eu não preciso. Bom pra você. Ótimo pra mim. Lá, 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 lá. Boys and all of the girls are begging to if he's seeking me. What is that? The trick? Bad, bad boy. Bad, 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 bad boy. And all your goblins are bad, bad girls. We're not bad, bad, bad boys. And we're not bad, bad boys. And you're a bad boy. Why a woman's gone with you? If you think I'm coming back, don't hold your breath. I ain't your sister. Cause I'm breaking the bitch's sugar. The bitch. If you think I'm coming back, don't hold your breath. I ain't your sister. Cause I'm breaking the bitch's sugar. The bitch's. And I told about equality. And it's either you're wrong or you're right. Oh, 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 oh. If you think I'm coming back, my baby. If you're mad or if you're black or white. Oh, oh. Curtiu toda a sua raivinha, nervoseca? Vê se não torra. Olha, você quer a medalha, né? E eu quero a corrida. Eu pensei o seguinte. Você me arranja um carro. Novinho em folha. Mano, fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer. Mãe, ele tá com fome. Eu? Não, não tô não. O que que você tá fazendo? Olha o que que você fez com a minha toalha. Você tá vendo o que que você fez com a minha toalha, cara? Eu ou foi você ou foi um dinossauro que tomou banho com a sua toalha. Gata, seu pai é um pão? Oi? Porque você é uma padeira. Não, porque eu sou um padeiro. Não, porque ele é um padeiro, um pão. Ai, desculpa, não consigo. Really, nigga? Não, porque ele é um padeiro.